Faltam 15 minutinhos para as 10 horas da manhã, o Brasil ultrapassou a marca de 800 casos de varíola dos macacos. No último fim de semana, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou emergência global para a doença. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Mariângela Simão, que é diretora-geral de acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos da OMS. Mariângela, bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN mais uma vez. Bom dia, Colombo, bom dia, Stephanie, bom dia a todos. Mariângela, ainda estamos agora com mais armas lutando contra a pandemia de Covid-19, né? E agora surge essa notícia de emergência de saúde global por causa da varíola dos macacos. É possível, claro, guardadas as particularidades de cada vírus, estabelecer alguma espécie de comparação entre esse momento que nós estamos vivendo aqui e aqueles momentos iniciais de 2020 e finais de 2019? Bom, é claro que é possível, né, Colombo? Mas veja, eu acho que a comparação maior é que nós estamos lidando agora com... Claro que o SARS-CoV-2 ainda está aí, está circulando, aumenta o número de casos que vocês estão vendo, mas a gente está lidando com o vírus agora, que é um vírus mais conhecido, né? Que é o vírus da varíola dos macacos, é um parente do vírus da varíola, né? E pelo qual já é conhecido há dezenas de anos. Já é endêmico em alguns países na África. E o que se observou esse ano foi um comportamento muito pouco usual, um comportamento diferente desse vírus. Que ele era concentrado em alguns países africanos e tinha um número de pessoas que eram afetadas anualmente. E a gente está vendo uma transmissão sustentada em outras regiões do mundo. Ele está presente hoje em seis regiões do mundo. Então, a comparação que se faz com o SARS-CoV-2, que acho que é uma boa pergunta sua, na verdade, ela é... Um, que era um vírus totalmente novo, né? Que a gente sabia muito pouco. Outro, que é um vírus antigo, que a gente conhece mais, mas tem um comportamento diferente do habitual. Então, atenção dobrada para ambos, né? Mariângela, meu bom dia também para a senhora. Obrigada aqui pela presença. Justamente aproveitando esse aprendizado que já temos da pandemia da Covid-19, o que a OMS tem feito? O que os países podem fazer para evitar um cenário parecido? É vacina? Em que pé que está o tratamento e a prevenção com relação a varíola dos macacos também? Bem, então, essa é uma boa pergunta também, porque, na verdade, a gente aprendeu muito. Inclusive, o que não deve fazer com a pandemia da Covid-19, né? Não acabou ainda. Mas, no caso da varíola dos macacos, a gente está falando de uma doença que é mais leve, né? É que tem baixa letalidade, né? Uma letalidade de 2%, 4%, 3% a 6%. Então, a maior parte dos casos é leve, né? Ela, hoje, fora do continente africano, ela está concentrada em alguns grupos populacionais, né? Então, ela ainda não está presente na população em geral, mas o que a gente está observando, vocês viram as estatísticas, né? Que a maior parte dos casos estão na Europa, 72%, eu acho que 26% nas Américas. A maior parte dos casos também não está espalhado na população em geral ainda, né? Então, o momento da declaração da pandemia, da pandemia não, da emergência de saúde pública é um momento muito bom para estimular a colaboração e reforçar o que a gente aprendeu com a Covid, né? Por exemplo, já tem investimento em diagnósticos melhores rapidamente. Países já colocaram mais investimento para fazer um diagnóstico mais rápido desse vírus, né? A questão da vacina, vocês sabem, acho que está todo mundo a par nessas alturas, né? Que tem três vacinas contra a varíola. Na verdade, elas não são vacinas contra a monkeypox, contra a varíola dos macacos especificamente. Uma delas está autorizada pela agência americana, pelo equivalente da visa americana, pelos canadenses e agora pela agência europeia, para a extensão da varíola dos macacos porque é um vírus muito parecido. Mas a gente vai ter que coletar dados enquanto a gente está fazendo a aplicação dessas vacinas, vai ter que coletar os dados para provar que ela realmente funciona contra esse vírus, né? Então, a vacina não é a solução geral. Primeiro, porque não tem vacina suficiente. Segundo, porque a gente ainda não sabe quão boa ela é contra esse vírus. As outras medidas, elas têm que estar sendo tomadas, né? E alguém já me perguntou hoje, ah, mas está aumentando o número de casos no Brasil. Na verdade, o que a gente está observando é que há uma maior atenção do sistema de saúde em vários países, né? Está tendo maior diagnóstico também porque as pessoas estão prestando mais atenção, os profissionais de saúde estão buscando mais o diagnóstico. Você vê lesão de pele com febre, com gânglios, lesões de pele que lembram a varicela ou lembram o herpes, outras lesões bolhosas na pele, já cria uma suspeita de poder ser uma varíola dos macacos. Então, tem toda essa série de questões que estão postas nessa emergência que a gente está vivendo agora. A senhora lembrou as três vacinas, né? A gente está avaliando ainda qual é a eficácia delas para esse vírus especificamente. Então, eu não sei se a senhora tem essa resposta e se não tiver, tem problema nenhum porque, eu confesso, ela é um pouco ansiosa. Mas a senhora imagina que a gente vai ter de vacinar muita gente no mundo? Claro que não me parece ser o caso de algo parecido com as vacinações contra a Covid, né? Aqui no Brasil, as faixas etárias, algumas delas já estão na quarta dose, mas tende a ser uma vacinação restrita a profissional de saúde, a algum grupo da sociedade específico ou vai ter de ir alargando a vacinação se as vacinas forem eficazes como a gente espera sejam, doutora? No momento, o que se tem é uma baixa disponibilidade de vacina, né? Porque eu estava falando, são vacinas para utilização, elas fazem parte de estoques que os países têm, vários países têm, para algum eventual retorno da varíola, né? Então, acho que esse é um lado importante nessa equação. Então, o que a OMS está recomendando, cada país, é claro, vai olhar a sua situação epidemiológica, em que grupos está afetando mais, mas primeiro, se você teve contato, se a pessoa teve contato com alguém que teve varíola, que está com varíola dos macacos, tem uma indicação da vacinação que a gente dispôs à exposição. Profissionais de saúde que lidam mais diretamente, principalmente, estou vendo aqui nas imagens... Travou, ah, não, destravou, travou novamente. A doutora está nos ouvindo bem. Está me ouvindo, não? Eu estou ouvindo. Ah, sim, teve uma pequena interrupção na transmissão, mas foi coisa bem rapidinha, acho que já resolvemos. Então, você estava comentando que a definição dos grupos prioritários, numa situação que você não tem, uma situação de fornecimento de vacinas estável ainda, né? Porque, como eu comentei, uma dessas vacinas, ela já está autorizada em três países, para a varíola dos macacos, mas as outras não estão, e essas estão autorizadas apenas em três países com bases em estudos animais, não é com base em estudos em humanos. Então, a gente precisa coletar mais dados. Então, a recomendação, no momento, está sendo para aqueles grupos de maior risco, inclusive profissionais de saúde de laboratórios, a gente está vendo as imagens de laboratório, aqueles profissionais que estão lidando com o sangue, que estão lidando com as amostras, e, a partir daí, a intenção, as outras medidas são importantes, né? Que é diagnosticar precocemente serviços de saúde, principalmente as clínicas de doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, que é onde está se tendo mais um determinado grupo da sociedade. Então, todo mundo estando alerta, é possível que não haja um espalhamento para a comunidade em geral, principalmente porque, diferente da Covid, essa não é uma transmissão respiratória fácil como é a Covid, né? Pois é, Maria Ângela, vou só incluir mais uma pergunta aqui, já estão pedindo para a gente encerrar, mas essa última pergunta é justamente sobre essa estigmatização que existe com relação a algumas doenças. Nós trouxemos essa notícia aqui há alguns dias de que, em alguns países, lá na Europa, essa doença tem circulado mais entre a população LGBTQIA+. E nós vimos, algumas décadas atrás, o problemão que foi do vírus HIV sendo associado com essas pessoas. O próprio vírus da Covid-19 mesmo, com a população asiática, a OMS tem ligado um alerta com relação aos riscos dessa estigmatização também da varíola dos macacos? Absolutamente, né? A gente aprendeu alguma coisa com o HIV, né? E que não, discriminação, estigma e discriminação não é o momento disso, né? Com a população LGBTI, o que a gente tem é que tem uma maior procura por serviço de saúde, é uma população que se preocupa mais com a saúde, por todas as questões que já passaram com essa população. Então, é extremamente importante de que, neste momento, em vários países, está concentrado em homens que fazem sexo com outros homens. Isto, a gente tem que aprender com o HIV, porque isso não permanece assim. E o comportamento, por exemplo, na África é diferente, como já foi com o HIV também. Então, o estigma e discriminação, nessa hora, pesa contra o controle da doença, né? Então, o serviço de saúde tem que estar aberto, as pessoas têm que estar disponíveis e qualquer suspeita procurar o serviço de saúde. Perfeito, obrigada. Mariângela Simão, diretora-geral de acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos da OMS, pelos esclarecimentos aqui com a gente. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia.